Vou começar o giro com o Keryl em Joinville fazendo um alerta, um alerta de golpe, mais um golpe para moradores lá da região de Joinville. Nem pessoas com problema de saúde, os golpistas, perdoam, né? Respeitam. Obviamente que não, golpista não respeita ninguém, né, Keryl Bosch? Faz o alerta. Qual é o golpe agora? O Hospital Municipal São José, que é uma referência aqui em Joinville e para todos os outros municípios aqui da região, Márcia, é que fez esse alerta. Isso porque profissionais aí, falsos profissionais, eles estariam se passando, né, por funcionários para poder ligar para esses familiares, principalmente aqueles que estão internados ali na unidade, e poder oferecer ali um pedido de ajuda, dizendo que a unidade está passando por dificuldades financeiras e que, portanto, esses familiares aí teriam que contribuir para melhorar a qualidade, manter o tratamento desses pacientes, dizendo que então eles precisariam fazer algum tipo de doação para custear, ou que fosse um exame ou um procedimento para garantir o tratamento desse paciente. É claro que isso não é verdade, o Hospital Municipal São José está alertando que ele funciona pelo SUS, que é o Sistema Único de Saúde, portanto, não há cobrança de nada que acontece ali dentro da unidade hospitalar. Nem de exames, nem de procedimentos, nem de internação, todos os pacientes que passam por ali, eles são atendidos gratuitamente. Mas o fato, Márcia, é que o hospital conseguiu aí agora, né, vir a pedir à imprensa, inclusive, para noticiar essa situação, porque dois familiares chegaram a registrar um boletim de ocorrência, um deles desconfiou aí da situação, ligou para a unidade para saber se era verdade e, felizmente, ele não caiu no golpe. Já o outro familiar não teve tanto sucesso, não teve tanta sorte. Ele acreditou nesse funcionário que ligou para ele, até porque ele usou muitos termos técnicos, então ele validou a informação ali de que realmente precisava fazer algum tipo de procedimento. Ele não desconfiou e acabou depositando na conta aí sugerida por esse funcionário o valor de mil reais. Depois, quando ele descobriu que era um golpe, ele registrou um boletim de ocorrência. Então, fico alerta, Márcia, qualquer pessoa da unidade que ligar para que faça algum tipo de doação, algum tipo de PIX, ou seja, uma transferência bancária, não caia, é golpe, é crime e precisa ser denunciado. Volto com você aí no estúdio. Ótimo alerta, Kelly Borges, importantíssimo esse alerta. A gente não se cansa de falar sobre esse tipo de assunto aqui, para chamar a sua atenção, para que você desconfie sempre. Nunca faça depósito, nunca faça transferência, sem ter certeza que aquilo é de verdade. Valeu, Kelly Borges, obrigada, obrigada pelo alerta.